Super Trânsito Super Trânsito Manhã de trânsito intenso, mas sem o registro de acidentes ou bloqueios na região de Farroupilha Condutor precisa ter muita atenção nas proximidades do Pelotão Rodoviário da Brigada Militar Por conta das obras do novo trevo de acesso ao bairro Forqueta Que podem causar congestionamento durante todo o dia Também há obras na RS-122 Na saída para Porto Alegre, região metropolitana, lá perto da Curva da Morte Para o Super Trânsito, Cristiano Lemos O trânsito nas principais rodovias que portam as cidades de Carlos Barbosa e Garibaldi é bastante intenso nesta sexta-feira Estamos às margens da BR-470, onde o trânsito é bastante intenso e flui dentro da normalidade Sem registros de acidentes graves, onde deixaram pessoas feridas, pontos de bloqueio ou lentidão na rodovia Da mesma forma, na RSC 453, a Rota do Sol, trânsito intenso, predomina de veículos pesados no amanhecer desta sexta-feira Fluindo dentro da normalidade Sem registros de acidentes no perímetro urbano de Carlos Barbosa e Garibaldi nas últimas horas Para o Super Trânsito, Felipe Vicari Trânsito bastante intenso nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira em Caxias do Sul Não há registro de graves acidentes, nem de pontos de bloqueio nas últimas horas aqui na cidade Onde há congestionamento é na saída de Caxias do Sul em direção a Flores da Cunha No prolongamento da rua Moreira César O caminhão carregado com vidros acabou tombando a carga Onde há cargos de vidros espalhados por toda a via Causando já congestionamento desde a rótula de acesso ao bairro pioneiro No início do prolongamento da rua Moreira César Para o Super Trânsito, Ricardo Gatelli O fluxo de veículo nessas primeiras horas de sexta-feira aqui no município de Bento Gonçalves Apresenta um trânsito bem tranquilo Já as principais rodovias que cercam o município Como a ARS444 e a BR-470 Não registram pontos de lentidão, bloqueios ou acidentes graves nestas últimas horas Para o Super Trânsito, Isla Severo Muito bom dia! Trânsito intenso na chegada a Porto Alegre Principalmente na Fruê, no sentido interior capital, próximo à Arena do Grêmio Onde houve um acidente pela manhã O que faz com que haja um grande congestionamento nesse momento Trânsito também intenso na Avenida Ipiranga Onde houve um acidente Na Avenida Ipiranga, esquina com a Venâncio Aires Acidente também na BR-290 Para quem vem de Eldorado no Sul E muita neblina Próximo à chegada a Porto Alegre O aeroporto internacional Salgado Filho Para o Super Trânsito, Arthur Cipriani É verdade, é verdade, é verdade E vou achiar o columns de rígopo governéncio Apoio de ar face Eu vou achar o teu card Você começou o clima Eu vou achar o seu shuto